Oi galera, bom, vamos começar com o Porefessional da Beneft, vou passar no rosto todo Pra quem não tá vendo, eu estou de lente verde, nossa, eu achei super estranho Eu acho que eu não combino com esse tipo de coisa assim, de olho diferente Vou dar uma prendida no cabelo para passar a base, eu vou usar essa True Matte da L'Oreal Eu não tenho cor definida, eu misturo bases pra poder chegar ao meu tom de pele, tá? Então, não tenho numeração dela, eu tenho várias delas e misturo pra poder chegar ao tom certinho da minha pele Se bem que esse daí tá um pouquinho claro, mas ela dá uma oxidada na pele depois Passando Espalhando bem com o pincel de topo reto Aí eu vou vir com a paleta da Catarina Hill, eu vou pegar um pincelzinho, esse daí acho que é o pincel do Boticário Eu vou pegar a cor mais escura e começar a fazer um contorninho no meu rosto, na parte de baixo da bochecha, onde a gente passa o blush Eu vou fazer um contorninho bem bacana, pra poder ficar, dar uma aparência de cara, não, de rosto magrinho Tira o rosto goldinho, debaixo do queijo, pra tirar a papada E tentar focar a luminosidade no cada lugar E escurecer onde eu quero que escureça Vou pegar essa sombra da Mary Kay, eu acho que é Expresso É Expresso da Mary Kay, vou fazer minha sobrancelha Bonitinha É o pincel de topo reto Ele é bem fininho, esse é o réplicar da Nars Vou dar uma escovadinha na sobrancelha, pra poder dar uma esfumada até na sombra Vou usar esse lápis da NYX, da ponta branca, ele tem duas pontas Eu vou usar a ponta branca pra iluminar, abaixo da sobrancelha Espalho com o dedo, dou uma esfumadinha bem legal Que é pra justamente só dar uma iluminada, erguer um pouco a sobrancelha, o olhar, sabe? E aí, eu vou vir com o pincel de esfumar e essa paleta da Victoria's Secret, tá? No marrom, no marrom mais escuro E vou fazer o meu côncavo Ele é bem escurão, eu achei que até que no início ele fosse um pouco mais claro Mas quando eu vi que ele era bastante escurão, eu falei, uau, que coisa bonita Ele é lindo, ele é super pigmentado essa paleta Eu comprei aqui na minha cidade mesmo Com um amigo meu que traz de fora Então eu faço todo o côncavo, desse jeito aí, ó Igual aparece, tipo, eu abaixo o olho, eu vejo meu côncavo Eu já coloco o pincel lá e já esfumo bem Vou usar esse pincel da Vult pra poder dar uma esfumada mais, né? Pra tirar aquela marcação, alguma marcação que tiver Aí eu vou pegar o pretinho da paleta Naked 2 Com um pincelzinho meio chanfrado E vou começar a fazer o côncavo Eu vou fazer um côncavo preto e depois eu vou pintar de preto Sei que vocês me entendem É... Eu vou usar esse preto Fazer um Vzinho Igual eu fiz com o marrom E depois eu vou esfumar tudo Tudinho Tá lá Peguei o pincel da The Make, vou esfumar ele Marcando bem o fundo do meu côncavo E não deixando, tipo, nenhum tipo de marcação Bem, vai passar aí assim Uma sombra bem começou e termina Uma coisa bem bonita, bem delicada Vou pegar um pincel de esfumar limpo Esse é o outro da The Make E vou esfumar o restante Nessa parte eu vou passar uma base de sombras da NYX Eu acho que é esse B02 da NYX É... Um pouco mais cor da pele E vou passar na pálpebra móvel toda Tá cobrindo um pouco Até um pouco do que invadiu Vou passar dos dois lados, né? Lógico Óbvio E vou vir com o primeiro... Primeiro... Primeira sombra da palhetana aqui de dois Vou passar no cantinho interno Pra dar uma iluminada no canto interno, né? Mas eu vou passar na pálpebra também Pra poder fazer o degradê com a outra sombra Agora eu vou pegar esse preto da palheta de 120 modelo A É um preto com brilho Vou pegar um pincel de sombra E já vou dando batidinhas Tipo... Só pra depositar a sombra mesmo Pra depois a gente poder puxar e fazer o degradê Olha que lindo, gente Óbvio Aí eu limpo o pincel e vou fazendo o degradê das sombras Tá? Ó... A intenção é que o cantinho fique... Só um tiquinho iluminado É importante a etapa de limpar o pincel Porque senão vai virar uma moçoroca Isso aí Então se limpa bem o pincelzinho Antes de poder passar a sombra Fazer o degradê Porque senão vai ficar feio Não vai ficar legal Dá uma esfumadinha básica de novo Eu vou nessa sombra Acho que é a terceira de lá pra cá É uma sombra meio perolada Vou passar no canto interno De novo Só pra dar uma reforçada Pra ficar mais bonitinho E volto fazendo novamente o degradê Com aquele outro pincel lá De que eu passei o preto Vou iluminar abaixo da sobrancelha Vou usar o delineador da Benefit Esse daí é o Day Real Ai, eu não lembro agora o nome Mas ele... Eu gostei dele Eu só acho que ele faz muita bolinha Tipo, você gasta muito produto E você tem que passar rápido Que se não seca Só que ele dura bastante Ele é muito bom, assim De duração Só que na hora que você vira Se você não passar, já era Lápis 247 da Urban Decay Vou passar na linha d'água inteira Até invadir um pouquinho A raiz dos cílios Pra ficar pretinha Um lápis com topo reto Vou pegar o marrom que eu usei Eu vou esfumar em cima desse preto Que eu passei na raiz dos cílios Pra fazer a junção das cores Pra poder ficar bem marcadão abaixo dos olhos Pra deixar um olho bem grande Bem bonito Tá? Vou pegar o preto Vou dar mais uma reforçada Sempre esfumando bem, tá? Pra não ficar aquela coisa marcada É... Esse daí é o... 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 Corretivo da Benefit A minha é na cor média Eu vou passar ele Embaixo Nas áreas que eu quero tampar E vou espalhar com esse pincelzinho aí Que é o da Real Techniques Vou pôr os cílios da Envy Pronto! Foi muito rápido Vou usar o meu... Minha máscara de cílios Ai meu Deus Eu esqueci o nome dessa máscara de cílios Mas vocês viram aí, né? Vocês viram? E... Vou passar Eu passei Eu já tinha passado uma camada antes Só que não gravou Vou usar esse... É... Pózinho da The Balm Pra contorno Em todas as áreas Eu quero afinar o rosto Achei ele maravilhoso É o que eu mais tô usando E vou usar esse blush da NYX Que ele é meio rosado Ele é rosado Só que ele não tem brilho nenhum Tá? Aí eu vou pegar o... 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 Iluminador Na paleta Naked Flushed Vou passar em cima do ossinho Debaixo Onde a gente passa o blush Na ponta do nariz Na boca e no queixo Lápis de boca Mary Kay Eu esqueci o nome desse... Desse lápis Mas ele é divo Tenho usado ele bastante Porque ele deixa a boca Numa cor bonita E vou passar o batom Também da Mary Kay Que chama Tanage Também é muito bonito esse batom Isso, gente Tá pronta a maquiagem Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau